Bom, a informação que nós temos é que o local do cativeiro é nesse sítio aqui. A gente está chegando numa estrada no final dela, número 244, e tem um portão aqui. O cativeiro seria aqui dentro desse sítio. Vamos ver se está aberto aqui, se a gente consegue entrar. Estamos aqui dentro do sítio, tem um lago logo na entrada. Aqui é a casa onde moram os caseiros e aonde ele permanecia o cativeiro do empresário é na casa mais acima. A gente vai subindo aqui e a informação que nós temos aqui é o lago, casa de ração aqui à frente e ali é a casa principal que eu vou mostrar na sequência. Aqui, atrás desse portão, era o local onde ficava o cativeiro, onde o empresário permaneceu por um mês. Aqui, folhas colhidas, o local está bem sujo e aqui dentro desse cômodo aqui é onde ele ficava. A gente pode observar aqui, prato de comida, mamão, palito de dente, sal, escova de dente. A gente observa aqui uma televisão e um colchão. Mas aonde ele ficava, a gente percebe aqui, que também as janelas estão fechadas com essa madeira. Aqui, pregada. E aqui era o local onde ficou o empresário durante um mês. Aqui é a cama onde ele dormia. O teto também foi todo revestido, fechado, para que ele não pudesse fugir por cima. E aqui é o banheiro. Deixa eu ver se eu consigo acender aqui a luz. Tá desligada a luz, não tá funcionando. Mas esse aqui era o banheiro que foi utilizado. E aí E aí